Mano, eu criei uma lojinha humilde no Roblox, por enquanto tá com pouca roupa, mas ao decorrer do tempo eu vou tá adicionando mais roupinha nova. Então o que quiser, mano, entra aí e já sai comentando as roupinhas que você quer, que ao decorrer do tempo eu vou adicionar mais roupa. É isso, mano, fiquem com o vídeo. Opa! Rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui pra começar uma série aqui no canal, mano, e se der mole, ela pode acabar até nesse episódio mesmo, mano. Não vai ter nem um episódio de vida, tá ligado? Não vai ter nem dois. E bom, a série vai ser o seguinte, mano, vai ser começando do zero no BloxFruit, tá ligado? Só que no modo hardcore, se eu morrer, acabou, eu perco a conta, deleto a conta e já era, tá ligado? Eu perco tudo. Bom, basicamente é isso, mano, esse é o primórdio da nossa série, tá ligado? Tomara que dê bom e se vocês gostarem, eu trazer mais episódios, tá ligado? E se eu não morrer também, né? Porque... tá ligado? Perfeito, mano, continha criada, como vocês podem ver, eu nem botei em meio, botei em nada, eu nem joguei nenhum jogo, vamos entrar agora, tá ligado? Só vou entrar aqui no servidor FIP e bora começar, mano. Tomara que a gente venha com alguma raça, né, rapaziada? Pra dar uma ajuda, tá ligado? Bom, ok, tomou entrando. Beleza, deixa eu botar aqui em pirata. E não viemos com nenhuma raça, tomo aqui, ó, cabelinho de bacon, mano, padronizado. Homem, saca só a passada do homem. Tirar a música, apesar que dá uma nostalgia, né, mano, chegar aqui no primeiro zero do zero, tá ligado? Mas ok, né, eu vou colocar código, tá ligado? Porque... Poupar mais rápido, né, mano? A gente vai botar um codiguinho. Então bora começar, mano. Vamos começar aqui, pegar nossa primeira... Opa, antes disso, né, eu vou colocar esse codiguinho aqui, mano. Pra gente poder upar mais rápido, a gente fica com 20 minutinhos de dobro XP. Vamos dar um socorro na cara desse maluco. Ok, bandido. Vamos lá, sem morrer, mano. Vambora. Bate em turno, já levou uma porrada ali, levou outra porrada aqui. E isso, eu vou morrer rápido. A grana desse jeito, será que dá? Ok, junta todo mundo aqui, rapaziada. Junta aqui, junta aqui. Toma. Mete a porrada, mete a porrada. Acho que aqui, mano, não tem como eu morrer aqui, né, cara? Só se eu der muito mole. Tipo agora. Ok. Ok, foi, foi. Eu tava pensando, mano, em pegar a espada. Já pegar a espada e o pá de espada aqui é, tipo... Rapidinho, tá ligado? Só que eu não sei se na hora de matar o bug eu vou sofrer, tá ligado? Porque o bug não leva dano de espada. Ok, bandidagem. Vambora, deixa eu ver. Vamos botar ponto... Por enquanto... Ah, depois tem código de reset, né? Eu vou colocar 18 logo em soco. E vambora, mano. Pra cima deles. Toma um aqui. Toma um aqui. Toma um aqui. Mais um aqui. Oxi. Bora, bate. Beleza. Ok, vamo pra cá, vamo pra cá. Toma. Agora é só sabugar. E não ser sabugada. Beleza, mas nem possível morrer aqui. Não tem como. A gente já tá morando. Eu acho que eu vou fazer mais uma missãozinha aqui. Pra gente chegar na Ilha dos Mamacos já baludo, mano. Baludo. Toma. Toma. Nossa. É muito ruim a testamina, mena. Calma aí, junta todo mundo aí na moralzinha. Ok. Toma. Porradão de 30. Sabugador, sabugador. Ok. Morre, cara. Ok, mano. Subimos de level. Deixa eu ver aqui, mano. Acho que eu vou botar 5 aqui. Só pra ficar com 20... Não. Pronto. 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 Rápido, tá ligado? Bora. Toma porradão de 30. Bora que eu vou pra dentro mesmo, filho. Nossa, eu vou morrer. Rapaziada. Quase que eu vou de lalau. Ah não. Cai pai é muito bom. Cai é muito bom. Pronto. Subi 2 níveis. Vamos gastar 1 pontinho agora. Deixa eu ver. 150. Tá bom. 150. Pra gente dar mais dano, mano. Prefiro dano. Maior defesa é o ataque. Vamos pegar agora a missão do gorila. Vem. Adventure. Gorilas. Confirma. E vambora pros gorila. E claro, a gente vai gerar... Gerar uma frutinha nesse vídeo, mano. É até a gente gerar uma fruta. Acho que até a level 50 a gente consegue dinheirinho. Se a gente pegar uns baúzinhos, então... Melhor ainda. Esse aqui. Vem gorila. Vem você. Tenta todo mundo pra ir mais rápido. Cara, eles dão dano. Vem você. Beleza. Cai aqui embaixo aqui. Fica mais fácil. Isso. Tranquilo. Porrada neles. Porrada neles. Só ficar aqui paradinho. Porrada dano. Alguma hora eles vão te dar um daninho. Mas é bem mais fácil, tá ligado? Aí, já foi, ó. Aí. Já foi. Bora. Tem que esperar nascer agora. Deixa eu botar mais putinho dano aqui, porque... Tá ligado, né? Quem tá ligado, eu tô ligado. Eu tô ligado. Vai, nasce gorilada. Toma uma de 30 na cara. E você... E você... Só falta você, amigão. Venham. Venham. Vem, vem aqui mesmo. Aqui mesmo, aqui mesmo. Tá pertinho pra vocês. Nossa, chegar o segundo ataque também vai ficar muito mais fácil. Tá pra baixo, cara. Nossa, eu que fui. Quase que eu vou. Quase que eu vou. Quase que eu vou. Quase que eu vou. Calma. Beleza. Agora eu não vou mais, não. Tranquilo. 17 de maestria ainda. Acho que ficou no morro pra água. Calma aí. Botar aqui dano em ataque. Nossa, eu tinha que botar em defesa, né? Mas a gente vai enfrentar o gorilão, mano. Ele dá muito dano. Eu não tenho nem haki. Ok. Acho que eu vou fazer uma missão do gorilinha. Só pra gente ficar... Ficar brabo, mano. E a gente vai lá pro gorilão, mano. O rei. Mas tá o rei. Dois pontinhos, mano. Que agonia. Toma. Se sentar. Acho que agora eu vou colocar em defesa. Vamos ver aqui se eu tô bem. Ah, a gente viu o contador de dano, né? Beleza. Agora sim. Ah, tô dando 28 de dano. Acho que tá bom. Tô levando muito dano. Que isso, mano. Eu vou morrer muito rápido nessa série, cara. Beleza. Cai aqui embaixo pra mim. Vem. Isso. Fortalece. Toma 28 de dano aí na cara de vocês, filho. Ok. Opei mais um pouquinho. Vem, cara. Vem pra perto. Eu vou pra cima de você, otário. Mais quatro agentes que a gente já libera o segundo ataque. A gente vai matar aquele ali, ó. Olha lá a carinha dele. Esperando. Esperando a gente aí pra gente dar uma... Uma forradinha nele. Opa. Calma aí, nego, véi. Bora. Venha. Venha. É, mano. Eu vou ter que botar pontinho em defesa agora. Senão eu vou de lalau. Vem você também, mano. Ok. Pra que que eu vim aqui pra baixo? Beleza. Vambora. Vambora que agora eu vou pegar o chefe de vocês. Vocês acham que vão ficar vivos até quando? Toma, toma. Ok, ok. Aí, é isso, mano. Peguei o segundo ataque. Agora esses pontinhos aqui vão todos em defesa, né? Porque eu não sou otário também, mano. Aí, 210. Vamos lá pegar a missão do gorilão. Bora pegar a missão. Nossa, mano. Nove minutos de WXP. Porque parado que eu fui pegar um pouco d'água, é bem mole. É agora, mano. Se a gente morrer aqui, o vídeo vai ter só cinco minutinhos. Eu espero que a gente não morra. Eu espero que não seja boa o suficiente pra morrer pra um rei gorila, mano. Ok. Cadê ele? Tá ali. Vamos com calma. Vamos com calma. Ok. Toma uma de 30. Toma outra de 30 e vaza. 97 de dano. Nossa, é muito dano. Tomou uma porradinha de 28. Nossa, eu tomei. Não. Aí, aí. Tá vendo? Eu não posso dar esse mole. Olha o tanto de dano. Olha o que eu tô fazendo. Flamélio. Nossa, mano. Calma, gorila. Calma, menino. Corre, burro. Ah, beleza. Não pegou dano. Sou muito burro. Calma aí, cara. Tem que tomar cuidado aqui, cara. Mano. Se eu não tomar os devidos cuidados. Ataca, mano. Ataca. Isso. Vai. Vai, burrão. Vai, burrão. Toma uma porradão de 30. Toma outra porradão de 30. Toma uma porradão de 30. Ok. Fim de energia suficiente, mamãe. Tá casca, papai. Não, não. Tá maluco? Não trava, não. Toma. Uma caroça. Toma. Mais um. Opa. Tá maluco, filho? Porque a teleporta atrás de mim. Cara, eu não tenho nem energia o suficiente, meu parceiro. Calma aí. Deixa eu tomar carregada aqui. Que eu tô... Eu tô casca aqui, cara. Tô casca aqui. Eu tava preparado pra isso não, rapaziada. Isso. Para um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Toma. Não, não para muito não. Também não relaxa. Também não relaxa. Não. Não pega o dano. Quanto fraco esse ataque? Muito paiato, mano. Tem que ficar. Beleza. Atacou igual um atário. Beleza. Toma. Tacosa, cabra. Tacosa, cabra. Nossa, é tenso, hein, mano. Acho que depois do bug, eu acho que eu vou pegar uma espadinha, mano. Não. Não, 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 não. Gorila, safado. Toma. Meu irmão, tô passando sufoco pro gorila. Toma. Tô quase morrendo. Morre logo, gorila. Morre, mano. Morre, gorila. Morre, gorila. Isso. Ataca aí. Toca teu ataque aí pra eu carregar os meus. Toma. Só mais outro bot. Morreu, gorila. Toma, gorila. Aí, tá vendo aqui, ó. O que que eu faço com o chefe de vocês? Ó. Ó, é assim que eu faço com o chefe de vocês. Ó. Toma. Otário. Beleza. Acho que eu já posso ir pra lá, mano. É, eu já posso, mas acho que eu não vou, não. Deixa eu só fazer uma missão antes pra gente chegar um pouquinho mais forte. Mas só um pouquinho mesmo, tá ligado? Ok, deixa eu pegar a missão aqui. Gorilas normais. Ok. Dois, eu vou botar tudo. Ataque, quer dizer, ataque, ataque. A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. É, eu vou botar tudo. É. Nada de mim. É. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto